Vamos para casa. Agamemnon é um homem orgulhoso. Mas ele sabe quando comete um erro. Ele mandou você para pedir desculpas? O que está fazendo? Servindo aquele porco de rei? O mundo parece simples para você, meu amigo. Mas quando se é rei, poucas escolhas são simples. Ítaca não pode ter um inimigo como Agamemnon. E devemos sentir medo? Você nunca sente medo, não é seu problema. O medo é útil. Precisamos que volte pela Grécia. A Grécia era bem forte antes de eu nascer. E a Grécia vai ser a Grécia muito depois da minha morte. Não estou falando da terra. Os homens precisam de você. Fique, Aquiles. Nasceu para esta guerra. As coisas estão menos simples. Mas mulheres conseguem complicar as coisas. De todos os reis da Grécia, há quem mais respeito. Mas nessa guerra é no servo. Às vezes é preciso servir para liderar. Espero que entenda algum dia. Espero que entenda algum dia. E se que você já se esquece.